Categoria principal, supermercado Batuta 1, Xerox Express também 1, lojas Eduardo 3, Via Esporte 3, categoria intermediária, farmácia Cruzeiro 6, Irmãos Bastos 0, categoria aspirante, Cunha Veículos 1, Autopeças Mundial 3, APS Mecanização Agrícola 2, Corpo de Bombeiros 3, categoria subaspirante, escritório Globo 1, Eletrossol 4, De Paula Autopeças 4, Bom Dia 2, Ludicel 1, Unimed 4.